Música Nossa IBS vai começar Venha com a gente, venha pra cá Salte bem alto, me dê a mão Cante bem alto essa nossa canção Eu canto o polêmico na presença de Deus 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 A verdadeira alegria vem do céu Vem do céu, vem do céu A verdadeira alegria vem do céu Vem do céu, vem do céu, vem do céu Nossa BF vai começar Venha com a gente, venha pra cá Solte bem alto, me dê a mão Pra eu te venhar com essa nossa canção Eu canto por mim, por da presença de Deus Eu canto por mim, por da presença de Deus Eu canto por mim, por da presença de Deus Eu canto por mim, por da presença de Deus A verdadeira alegria vem do céu A verdadeira alegria vem do céu Vem do céu, vem do céu, uma verdadeira alegria Vem do céu, vem do céu, vem do céu, uma verdadeira alegria Vem do céu, vem do céu, vem do céu